Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui um vídeo do Bolsonaro tentando justificar o envio daqueles 800 mil reais para os Estados Unidos em dezembro de 2022. Mas, olha, era melhor ter ficado calado porque só se enrolou mais, misturou as coisas, foi tentar dar um ar de normalidade, como se um monte de brasileiro fizesse o que ele fez. E falarei também aqui do Valdemar da Costa Neto, que tinha lá o mesmo advogado que o Bolsonaro, mas o Jair pediu para trocar de advogado, como eu digo sempre, está piando fininho, morrendo de medo de ir para a cadeia. Vamos falar sobre isso, mas antes quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa o joinha para cima. Se gostar do vídeo, mas vai que assiste e não gosta, joinha para baixo, faz parte, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Quem acompanha o canal, com mais frequência, sabe que nós noticiamos aqui, porque aqui a gente traz notícia, reflexão, críticas, elogios, faz parte aqui da rotina do nosso canal com vídeos diários e praticamente todos os dias, dois vídeos. E eu trouxe para vocês aqui que a PF indicou que o Bolsonaro então tinha planejado o tal golpe de Estado no Brasil e que pegou as reservas em dinheiro que ele tinha aqui e mandou para os Estados Unidos. Será que para ficar lá o tempo que fosse necessário, se a corda aqui estourasse, enfim, e ele não pudesse voltar, tinha lá graninha para ele passar um tempo bom lá. Aí agora ele, vendo repercussão muito negativa, que teve tudo isso, decidiu gravar um vídeo para se defender. Eu vou mostrar aqui na íntegra, porque assim, é bom que você apareceu um bolsonarista que fala não, você mostrou só um pedaço do vídeo. Não, eu vou mostrar tudo para vocês, colocar então o Bolsonaro falando e tentando se explicar, mas não faz muito sentido o argumento que ele utiliza aqui. Em seguida, quero trazer reflexões até lembrando de um outro bolsonarista que também foi para os Estados Unidos foragido e esse não voltou mais, apesar de ter muitos pedidos aí para que ele seja deportado. Vamos então aqui trazer o vídeo do Jair fazer aqui um react. Quinta-feira, 15 de fevereiro, a imprensa veio noticiando que, segundo a Polícia Federal, eu enviei em dezembro de 22 para os Estados Unidos 800 mil reais, à espera de um golpe. Primeiro, ele vem sim da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América, ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro, Banco do Brasil. Dizia a nossa querida Polícia Federal que o último país do mundo onde um golpista, ditador, enviaria recursos seriam os Estados Unidos, porque é um país democrata e que respeita tratados. E esses recursos seriam imediatamente bloqueados. No mais, só em 23? Ó, até que agora está se defendendo, faz parte. Também eu não quero que ele faça um vídeo aqui, enfim, admitindo o crime. É normal ele se defender. A esperteza vem agora, porque agora ele vai fazer o quê? Vai tentar dar uma desviada, dar um ar de normalidade. Como, espera aí, eu estou fazendo o que muita gente faz? O que é isso? Vamos lá então. Brasileiros enviaram para fora do... Vou até voltar aqui um pouquinho para explicar melhor. No mais, só em 23, brasileiros enviaram para fora do país 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Repito, isso não é crime. No mais, por que eles fizeram isso, assim como eu? Porque tínhamos dúvidas sobre a política e a economia do atual mandatário de esquerda. Ai, meu Deus do céu. Pergunta aos banqueiros, se eles tinham dúvidas de como seria a gestão do Lula, que quem me acompanha aqui sabe também que eu sou um defensor de que se mude essa estrutura perversa que tem no Brasil, em que os bancos e os banqueiros mandam e desmandam com seus lobbies lá em Brasília, influenciando, comprando sim, deputados, senadores, articulando junto a ministros. Então, eu sou um defensor da mudança estrutural nesse país. Pergunta se os bancos têm algum medo do Lula, do governo Lula, fazer algo que mude essa estrutura. Então, o que a gente tem tido no Brasil tem uns 30 anos, entra governo e sai governo, o que é que é? É só você pesquisar. E aqui não há implicância com esse ou com aquele, não. A situação no Brasil não muda estruturalmente falando. E aí, olha, então vamos aumentar o Auxílio Brasil, Bolsa Família, muda de nome, volta para o nome antigo, dá uma melhoradinha. Por quê? Eu gostaria que no país nem tivesse mais necessidade de Bolsa Família, de auxílio, o que quer que seja, que todo mundo tivesse um trabalho digno, uma renda digna, para não depender desse tipo de ajuda, que é importante, é que eu não faço uma crítica ao Auxílio e à Bolsa, não. É necessário, é importante para que a pessoa não passe fome, porque ali vai dizer se a pessoa vai ter o que comer ou não. Mas, enfim, a gente não pode achar que isso caracteriza um governo de esquerda. O que caracteriza é o quê? É você enfrentar, fazer uma reforma tributária progressiva, que acabe com os privilégios do país, que sim, tribute lucros e dividendos, que os bancos e banqueiros aí nadam de braçada todo ano, sem pagar um centavo de imposto. Então, você que ganha aí três mil reais, paga imposto de renda na fonte, não tem nem quem chorar. Já vem lá o seu salário lá e debitado imposto de renda. Agora, um banqueiro que põe no seu bolso bilhões de reais no final do ano, esse aí pega esse lucro e não paga um centavo. Só o Brasil e mais dois ou três países que não cobram imposto sobre isso. E aí, se essa turma do andar de cima não paga, quem que tem que pagar para a conta fechar? O povo aqui de baixo, é o trabalhador. Então, assim, essa conversinha fiada de que está com medo do governo de esquerda que tomou conta. Isso é conversa, isso é lorota. Não é lorota de quem mandou o dinheiro em 2022, no final, quando a discussão no seu núcleo mais próximo ali era, sim, sobre golpe no país. Um negócio que eu nunca acreditei que fosse ser concretizado, como não foi. Porque eu sempre acreditei nas instituições. Agora, esse envio é muito suspeito por conta da data, por conta de quando que foi enviado e por conta do contexto que nós vivíamos quando o dinheiro, esses 800 mil reais, foi enviado para os Estados Unidos, local que o Bolsonaro foi e só voltou para o Brasil três meses depois. E sobre o negócio de tratado e não sei mais o quê, o criminoso Alain dos Santos, sim, a gente tem que ter cuidado com as palavras, mas o Alain dos Santos é condenado. Portanto, é um criminoso condenado, foragido nos Estados Unidos, que se pôr o pé no Brasil, vai preso. E não volta, e fica lá. E o Brasil já pediu muitas vezes para os Estados Unidos deportá-lo, trazê-lo para cá de volta, mandá-lo para o Brasil, e não vem. Então, é um negócio, assim, inacreditável. Achar que os Estados Unidos é essa democracia, não sei o quê. Ei, Estados Unidos, aí é um peda da pano para a manga. É motivo para outros vídeos, mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer em relação a isso tudo, a desculpinha do Bolsonaro aqui. É claro, vai lá na militância dele, serve de argumento, mandando grupo de zap, não sei o quê, mas a Polícia Federal não cai nesse tipo de conversinha, não. Agora, aqui foi noticiado também que Jair teve que trocar de advogado em processos no STF, é o que vai dizer a matéria do Metrópolis, que diz que o ex-presidente Bolsonaro pediu ao STF para destituir o advogado Marcelo Bessa da defesa do ex-mandatário em diversos processos na corte. Os pedidos foram protocolados na quarta e incluem ao menos três inquéritos contra Bolsonaro, nos quais Bessa atuava como principal advogado do ex-presidente, são eles. Inquérito das milícias digitais, inquérito que apura propagação de fake news sobre vacinação contra a Covid-19, inquérito que apura vazamento de dados sigilosos sobre investigação da Polícia Federal sobre urnas eletrônicas. Isso aqui é o que está no STF, sem falar em outras instâncias aí. Em todas essas ações, Bolsonaro pediu ao Supremo para que Marcelo seja substituído pela advogada Luciana Lauria Lopes, que tem escritório sediado no Rio de Janeiro. Segundo aliados do ex-presidente, a destituição estaria relacionada à decisão do ministro Moraes de proibir contato entre Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, mesmo que por meio de advogados. Bessa também é advogado do presidente nacional do PL. O jurista foi, inclusive, o responsável por assinar os pedidos de soltura de Valdemar após prisão do cacique partidário na semana passada. Lembrei de um detalhe que passou até batido aqui no canal. Mas para soltar o Valdemar, tiveram que recorrer a quem? Gilmar Mendes, Michel Temer e outras figuras. Para a gente ver onde é que o radicalismo do bolsonarismo dura até quando um deles aí é pego. Aí a hora que pega um deles, opa, aí deixa o radicalismo de lado e vamos lá pedir, pelo amor de Deus, Temerzinho, ajude a soltar o Valdemarzinho que está preso, o Gilmar Mendes, que vive sendo criticado por eles também, por decisões que já favoreceu o atual presidente Lula. Aí vão lá, o Gilmar Mendes, dá uma mãozinha aí, o Valdemar está preso, consegue mexer os pauzinhos para soltá-lo. Aí deu uma relaxada. E infelizmente, é realidade? É realidade, mas não adianta eu vir aqui e queria comemorar a realidade que eu considero perversa. De saber que sim, esse tipo de conversinha de bastidor influencia na decisão de ministro do Supremo. Porque argumento para manter preso ou para soltar, eles conseguem arrumar. Ah, jurisprudência, não sei de quando. Ah, mas tem aqui um artigo, um inciso, mas não sei o quê. Então, olha, na verdade, me perdoe aqui quem eventualmente achar que isso aqui é uma ofensa, mas, olha, infelizmente, o que manda no Brasil é o lobby. Não é só no Brasil, não. Se você tiver um bom amigo, tiver um interlocutor que chega lá em cima no ministro do STF, a coisa muda de figura. E isso vale também para os políticos lá. Se uma empresa aí, e engraçado é isso, vai lá, banca a campanha de um deputado, ah, mas a empresa não pode mais doar, só que o sócio dela pode. Ou, vai o famoso Caixa 2, vai por fora, vai lá, banca o deputado, é eleito e acabou. Fica ali refém dos interesses daquela empresa, por quê? Se ele não atender o pedido dela, na outra eleição não ganha o dinheirinho para a campanha. E como o interesse muito, se é ficar no poder e permanecer por lá, pouco importa o que vai fazer pelo povo, então é o tipo de influência que vai matando o Brasil, seja no cenário político ou no judiciário. Se tiver que ser solto, que seja porque a lei manda soltar, e não porque o fulano influenciou. Então o negócio é assim, igual o Bolsonaro agora, vai lá fazer uma manifestação para mostrar força política de quem sabe não ser preso. Opa, para mim tinha que ser preso ou não ser preso, de acordo com cometer o crime ou não cometer o crime. Mas a gente sabe que as influências aí, né, acabam pesando na decisão de muitos. E o ministro aqui então justificou, na época criticaram o Moraes. Ah, a mão não seguiu isso, o advogado não pode conversar com outra, a OAB ficou revoltada, só que aí foi explicado que o advogado não pode conversar nessa questão relacionada aos clientes, mas que eles poderiam manter contato por outros motivos. Enfim, é uma bagunça danada que gerou uma certa dúvida por parte dessa decisão polêmica do Moraes. Pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Quem puder espalhe o vídeo, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.